São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José. Servindo um Estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso, vários me tentaram fugir. Eu também quero mais de um a cem, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode ter, moleque, é gente fina. Tirei um dia a menos, ou um dia a mais, sei lá. Tanto faz, os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beijo os pés. E sangra até morrer na rua dez. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada quino, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue. Vidas e glórias, abandono. Piseria, ódio, sofrimento. Desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto. Eis um novo detento. Lamentos no corredor, na cela, no pátio. Ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Atatata, preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege. Pra viver no país das calças bege. Tic-tac, ainda é 9h40. Relógio na cadeia, anda em câmera lenta. Atatata, mas o metrô vai passar. Com gente de bem, apressada, católica. Lendo jornal, satisfeita, hipócrita. Tá com raiva por dentro, a caminho do centro. Olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não, não é não, não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor, quanto o seu celular, seu computador. Hoje tá difícil, não saiu sol. Hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca. Não suporta o pádio, arruma a criaca. Graças a Deus e a Virgem Maria. Faltam só um ano, três meses e uns dias. Tem uma cela lá em cima, fechada. Desde terça-feira, ninguém abre pra nada. Só o cheiro de morte, pinha o sol. Um peso se enforcou com lençol. Qual que foi? Quem sabe, não conta. E atira mais um seis de ponta a ponta. Nada deixa um homem mais doente. Que o abandono dos parentes. Aí moleque, me diz. Então cê quer o quê? A vaga tá lá, esperando você. Pega todos os seus artigos importados. Seu currículo no crime, limpa o rabo. A vida bandida é sempre futuro. Sua cara fica branca desse lado do muro. Já ouviu falar de Lucifer? Que veio do inferno com moral. Um dia, no carão de rupão. Ele é só mais um. Comendo rango a cedo, com pneumonia. Aqui tem mano de Osasco. Do Jardim da Bú, parelheiros, moji. Jardim Brasil, Bela Vista. Jardim Ângela, Heliópolis. Itapevi, Paraisópolis. Ladrão, sangue bom, tem moral, mas tudo brava. Mas pro estado é só um número, mais nada. Nove pavilhões, sete mil homens. Que custam trezentos reais por mês cada. Na última visita, o neguinho veio aí. Torço uma soruta, malboro, free, ligo. Que o piloto lá da área voltou. Com cadete vermelho, placa de salvador. Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa. Fuma nove milímetro embaixo da blusa. E nem pinho vem cá. E os mano, onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar. Aquele puta é ganso, piloto é corno manso. Ficava muito todo e deixava a mina só. A mina era virgem e ainda era menor. Agora fecha o preto e troca de pó. Esses papos me incomodam, se eu tô na rua é foda. É, o mundo roda, ele pode vir pra cá. Não, já, já. Meu processo tá aí. Eu quero mudar, eu quero sair. Se eu tombe esse fulano, não tem pá, não tem pum. Vou ter que assinar um cento e vinte e um. Amanheceu com o sol, dois de outubro. Tudo funcionando, limpeza, jumbo. De madrugada eu senti um calafrio. Não era do vento, não era do frio. Assento de ponta, tem quase todo dia. Tem outra logo mais, eu sabia. Lealdade é o que todo preso tenta. Conseguir a paz de forma violenta. Se um salafrário, um sacanear alguém. Leva ponto na cara, igual ao Frankenstein. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu, foi além. Cipã, tem refém. Na maioria se deixou envolver. Por um cinco ou seis que não tem nada a perder. Dois adãos considerados, passaram a discutir. Mas não imaginavam que estaria por vir. Traficantes, homicidas, entelionatários. E uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. Abriu o IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não, de um só homem. Que prefere ser leito pelo telefone. Tata, tata, caviar e champanhe. Floripó e almoçaco, se foda minha mãe. Cachorros assassino, classe equimogênea. O que mata mais a dança, ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil. Como um mal desusado ou bombeu. Cadeia, vale o que o sistema não quis. Esconde o que a novela não diz. Ratatata, sangue jorra como água. Duvido da boca e nariz. O senhor é meu pastor. Perdoe o que seu filho fez. Morreu de bolsos no salmo 23. E aí, sempre.